Música Quanto mais a gente pega a criança, assim, não ter todo aquele cuidadinho de uma criança, a gente tem que realmente ir moldando ele para ver se ele endurece, dar banho cedo com água fria de manhã cedo, a criança endurece mais o pescoço, os membros dele. Então todo esse processo a gente tenta usar, brincar, mexer com ele, ou chamar para ver que está escutando, mostrar algumas coisas claras para ver se ele está enxergando, ou a gente mexe com ele para ver se dá mais tarde ele vai falar, ele começa a rir alto. Para endurecer, para a criança crescer mais rápido, a gente tem que dar banho todos os dias pela parte da manhã, né? Com três meses o neném já fica forte, sadio, com o pescoço bem já levantado fica bem fortinho, sadio, né? Ele cresce mais rápido quando a gente trata bem ele, né? Se não tiver o corpo frio ela não vai dormir bem, então é o rio que ajuda a resolver isso. Para nós assim, não fica muito naquele cuidadozinho de criança, coitadinho, porque a gente costuma falar assim que criança, muito cuidado, fica muito molém, ele é um pouquinho, vamos dizer assim, atrasa um pouco o desenvolvimento físico e psicológico dele, vamos dizer assim, muitas vezes chorar faz bem também para a criança, devido a esse que ele vai estar trabalhando a voz dele, assim, né, gritando. No caso, quando já começa a ficar um pouquinho grande, a gente tem brincadeiras de contar animais nos dedos. Esse aqui é uma cutia, esse aqui é uma paca, esse aqui é uma anta, esse aqui é uma onça, aí a gente fala para ele, olha, agora o teu cachorro vai caçar esses animais, a gente faz gestos aqui na palma da mão, com ele, e a gente vai dizer, agora vai começar a caçar, a gente faz o cachorro está caçando, faz aqui no braço dele, até chegar no sovaco e a gente dá aquele corcegazinho e começa a achar graça, aí termina a historinha. Aí o outro lado de novo, não, esse aqui é animal tal, às vezes quando você deita com ele já começa a mostrar a mão que ele está querendo que você fale o nome de animais de novo. O pai faz um giralzinho, como um carrinho de feito com mandala mesmo, e a criança anda, ela anda rápido. Depois vai indo, a família vai crescendo, vai nascendo, vai nascendo outro, os irmãos, e eles que cuidam os irmãozinhos dele, mais velho, mais assim, irmã mais velha, que cuida. Agora dois anos, e quando tem dois anos, criança, ele já come por ele mesmo, se tem comida, se tem alguma coisa, ele já sabe tirar, já sabe alimentar, sozinho já. Aí tem que deixar comida para ele, assim, meu filho, tem que comer aqui, tem tudo aqui, alguma coisa para te comer, ele fica livre, liberdade. Passarinhos são muito bons para a criança comer. A papinha da criança sopinha, só de passarinho. O cérebro do japim, aquele passarinho, não tinha o japim? Do peito amarelo, preto, e o irapuru, para ficar inteligente, e para ficar atraente para uma pessoa, para todo mundo gostar, ninguém tem raiva da pessoa. Ele é um passarinho desse tamanhinho. Quando ele pia no galho de um cipó, ele junta mais de 100 espécies. Estão tudo ao redor dele. Quando ele cansa, vai embora, some tudinho. do que ou seja amarelo? Eu sou a mãe de São Paulo, que não sou a mãe de São Paulo. Para nós não existe essa separação, como na cultura ocidental, de não estar explorando a criança, ele deveria só brincar, na verdade ele está brincando, aprendendo, fazer cestarias assim, vai para a roça, vai imitar a mãe, é claro que não é o dia inteiro, alguns períodos ali, vai tomar banho, mas ela está aprendendo e vai olhar o uso do facão, da faca e vai processando isso naturalmente, ela vai aprender isso, ela não vai ter problema com isso. Celulares, essas coisas deixam realmente a criança ficar preguiçosa intelectualmente, não querem mais pensar, eles querem procurar um meio mais fácil também, tipo nas escolas, nos estudos, eles não querem mais pesquisar nos livros, querem direto para a internet, então, e deixam a mente deles preguiçosa, vamos dizer assim, eles não estão criando, assim, vamos dizer assim, não querem mais pensar. Para trabalhar, minha avó rasparam nossa mão com o pezinho do Inambu do mato, Inambu, eu te vejo no mato, ele, né, corre e some, acho que isso aí é o que fazia, ela raspava nosso pé, nossa mão. Tem que brincar, correr, pular, nadar, assim, eles se soltarem um pouco, né, porque isso vai ajudar lá pra frente, a se socializar com qualquer pessoa, assim, fazer amizades com qualquer, qualquer pessoa que tiver, assim, né, se encontrando. O primeiro lugar para as crianças é aprender a mergulhar. Geralmente a gente, quando na hora de tomar banho, a gente dá um sinal para ele que nós vamos mergulhar ele na água, né, e a gente fala, não, você quer mergulhar, ou às vezes o próprio irmão mais velho vai incentivar ele a mergulhar. Vamos mergulhar, um, dois, três, três. Muitas vezes, assim, mergulhando ele, assim, na marra, né, vamos mergulhar, eu vejo outros irmãos mais velhos mergulharem, então, vamos mergulhar junto. Aperta o nariz e mergulha ele rápido, na água e sai de novo. Aí, primeiro, claro, que ele vai ter um susto, alguma coisa assim, e depois vai acostumando de mergulhar e, finalmente, começa a jogar ele na água pra ele começar a nadar. Aí, depois que ele aprende a nadar, vira um peixinho, praticamente, né. Vixe, não sei se é brincadeira, subindo a árvore, tomando banho no rio, só pulando de árvore pra água. Vixe, era uma animação danada. E quando eu enterro de brincar, eu chamava de brincar de pira. Eu fui pra ele, eu te, já tô te dando a pira. Vai, passa pro Paulinha a pira e passa pro outro a pira. Outro vai correndo, outro vai correndo atrás. Música Mãe de Rê-Pê-Tá, Mãe de Rê-Tê, Mãe de Rê-Tê, Mãe de Rê-Tê, Mãe de Rê-Tê.